Pra você que está comprando ou pensando em comprar a sua bike, eu fiz uma lista de acessórios que eles são indispensáveis pra você iniciar no ciclismo com mais segurança e conforto. Eu sou a Su do canal Vida na Bike e esse é o nosso assunto de hoje. Lembrando que existe uma infinidade de acessórios pra prática do ciclismo, mas esses que eu vou citar aqui nós já deveríamos, quando saímos da loja com a bike, já com esses acessórios. Seja pra um ciclista iniciante ou um ciclista experiente, esses acessórios nunca devem faltar. O primeiro que eu vou citar, que eu considero o mais importante, é o capacete. Seja pra pedal longo, pedal curto ou só um passeio na cidade, ele sempre deve estar com você, porque ele vai proteger a sua cabeça de impactos caso você caia. E o capacete, assim como a roupa, você deve comprar ele no tamanho correto, pra que não fique apertado, causando desconforto, ou muito folgado, não fazendo a função dele. Por mais que o capacete tenha um ajuste, mas se você comprar ele muito grande, mesmo que você leve a regulagem no máximo, apertando ali, ele não vai ficar fixo na cabeça. Então, por isso, você tem que comprar o tamanho correto pra você. Outro acessório muito importante também são as luvas, que em situações de queda, por reflexo ou por instinto, a primeira coisa que você faz pra se defender é colocar a mão na frente. E se você estiver sem a luva, o estrago pode ser grande. E a luva, ela irá te proteger nas trilhas de galhos, de espinhos, de queimadura do sol, também no frio vai aquecer. Nós temos as luvas de dedo curto e dedo longo. No frio, é mais indicado as luvas de dedo longo pra aquecer as extremidades, aquecer os dedos. E nós temos três pontos de contato com a bike, que é o pedal, o selim e a mão no guidão. Uma luva de boa qualidade, ela vai diminuir o impacto entre a mão e o guidão. E ela também vai ajudar na aderência ali no guidão, pra não deixar a mão escapar, derrapar. Outro acessório que é indispensável é o óculos. Ele vai te proteger do sol, dos raios UV. Nas trilhas, ele vai evitar com que objetos como pedra, cisco, bicho ou galho batam no seu olho, protegendo a sua visão, que é muito importante. Vamos falar também da iluminação. Você usar uma lanterna dianteira e uma traseira, principalmente pra galera que gosta de pedalar à noite, é muito importante pra que você fique mais visível para os motoristas, pra que o motorista perceba a sua presença. Muito importante também que você tenha a sua caramaiola, a sua garrafinha, pra que você leve a tua água pro pedal e não desidrate. Por último, eu vou citar a bermuda. Quem se tratando de roupa de ciclismo, ela é a mais importante, e ela pode ser decisiva na sua permanência ou não no esporte. Imagina você ir pra um pedal, voltar pra casa assado, machucado, com dor. E a bermuda, ela vai fazer justamente isso, evitar que isso aconteça. Nós temos aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um vídeo orientando como você escolher uma bermuda de acordo com o seu nível de pedal. Então, pessoal, como eu falei no início do vídeo, existem uma infinidade de acessórios de ciclismo, mas esses que eu citei, eles são indispensáveis. São acessórios que, quando você saiu da loja com a bike, você já deve levar junto, porque você precisa deles pra sua segurança. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like no vídeo. Se você está assistindo o vídeo, não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos, que nós estamos sempre postando conteúdos informativos aqui no canal. e comente aí qual é o acessório pra você que é mais importante, além dos que foram citados aqui no vídeo. E antes de finalizar o vídeo, eu quero deixar um abraço aqui pra uma galera que segue a gente aqui no canal e também nas redes sociais, que é o pessoal do grupo Pedal Bike Grama, da cidade de Santo Antônio do Grama, Minas Gerais, que é a galera do Ramires, Ramires Ferreira e também do Marcelino. E também o grupo Bikers Fera, do Rio Grande do Norte, da Antônia e Holanda. Galera, forte abraço pra vocês e comente aí no vídeo qual que é o acessório mais importante pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo!